Olá pessoal, eu estou aqui muito na descontra, vou fazer uma maquilhagem consoante o que me der na cabeça, por isso estejam prontos, acho que vai ser uma coisa bastante criativa, espontânea e eu espero que vocês gostem, ok? Então até já! Vou passar o meu primer na minha cara, na zona T, vou dando batidas, depois de espalhar, para ficar tudo dentro da pele, vai ser bocadinho. Eu vou meter agora o corretor de olheiras em certos sítios estratégicos da minha cara, para fazer um certo lifting, sabe aquelas coisas que elas ficam a fazer assim, pronto, eu vou tentar, eu ainda não experimentei fazer, mas acho que é bastante fácil, é apenas meter nas zonas estratégicas da cara, por isso, é. Ok, acho que é basicamente isto, agora vou meter a minha base antiga, eu vou meter a minha base porque eu agora estou mais morena, então eu uso esta base como um corretor de olheiras, porque como já está mais abaixo do meu tom, não faz mal eu usá-la. Eu meti um pouco da base na minha mão e vou espalhá-la com os dedos. Tenho aqui agora a minha esponja e vou esbater tudo para ficar tudo homogéneo e vocês já vão ver como é que vai ficar. Vai ficar fixo. Espero eu. Ok pessoal, quem não entendeu, eu não meti aqui o corretor de olheiras na parte da palpura do meu olho, mas basicamente o que eu fiz foi, estava a esbater nesta zona de baixo e com o produto que me restava na esponja, eu trouxe cá para cima. Mas não vou continuar até cá ao fundo. Como vocês também puderam perceber, eu não meti base na cara toda porque eu quando faço estilos, estilos de maquiagem mais artísticos, gosto de manter a coisa simples, sabem? Tipo, não tenho muita base, não me senti muito pesado de poder estar super on com aquele look que eu ainda não sei bem o que é que vou fazer, mas já vamos lá, já vamos lá. Bom, agora vou passar para o pó, vou meter o pó translúcido e o que é que é o translúcido? É sem cor basicamente, por isso quando o metes ele não fica acastanhado, não fica mais branco, porque ele aqui é branco, mas ele não fica branco. Vamos meter. Vou usar um pincel assim mais fofinho para aplicar o pó. Agora vou fazer o contorno, o bronze, vou bronzear a minha cara porque ela, apesar de não ter base, posso sempre dar um pouco mais de força às minhas estruturas ósseas, neste caso. Vou também pôr em sítios estratégicos da minha cara onde vocês já vão ver e eu já vos vou explicar. Vou usar o mesmo pincel porque eu sou muito preguiçosa, basicamente. Agora vou usar um bocadinho do resto de pigmento que tenho no pincel para dar um pouco de forma ao meu nariz. Vou meter blush e vou meter blush nesta zona daqui. Pessoal, eu tive uma ideia. Vou meter um iluminador que é bastante rosinha. Eu até vos mostrava, mas este iluminador já é um bocadinho veninho, mas eu posso mostrar. É tipo um rosinha assim. Não sei se estava a ver muito bem na câmera. É super giro, prometo. Vamos aí ver se ele ainda está bom. Porque uma vez partiu e tentei emendar com álcool, uma cena que se fazia muito antes, estou com uma comichão no olho horrível. Mas vamos ver, vamos ver no que é que dá. Eu também disse que estava a fazer uma coisa mais relax, por isso vamos ver. Vocês podem ver que eu estou a bastante rosinha. Espero que te dê para ver. Vou só dar aqui um jeitinho, nada de mais. E depois vamos passar para o olho. Ok. Uma coisa muito rápida. Eu espero muito sinceramente estar focada. Mas agora vocês conseguem ver melhor o que é que eu vou fazer. Porque neste momento não me interessa muito esta parte da minha cara, são interessamentos nos olhos. Vamos continuar. Vou mostrar outra vez a cor. É esta corzinha daqui. Esta. Ok. E aí Eu vou usar agora um verde mais escuro porque não sei porque agora fiquei com aquela vontade de fazer um look meio esverdeado a combinar também com este lindo holográfico e está-me a fazer lembrar um pouco insetos para ser muito sincera, está-me a fazer lembrar de insetos por isso vou dar aqui um toque com verde e ainda não sei, mas se calhar vou meter um pouco de roxo a seguir também vou-vos mostrar mais ou menos o verde que eu vou usar peço desculpa desde já a minha paleta super mega velha mas estas cores são muito fixas por acaso, são super pigmentadas e esta paleta, acho que penso que até marca por isso para saber isto verde daqui ok 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 Ok, pessoal, o que é que vocês estão a achar deste material? Nossa, que bosta! Eu não estou acabada, acho que ainda não me sinto completa, mas vão-me dizendo aí em baixo o que vocês acham disto, como é que isto vai ficar, o que vocês acham que o que é que eu poderia fazer, olha, e será que aqui era um bom desafio, era vocês poderem desenhar maquilhagens para eu as recriar? Pensem nisso. Vou meter esta cor aqui do meio, não sei se vocês conseguem ver, esta cor aqui do meio, é um rosa muito bonito, é mais escurinho, mas eu espero que fique bem. É outra vez daquela paleta toda, acho que não houve. Vou meter aqui assim nesta parte onde não tem nada, vou meter nesta parte, na palco branca. E vou usar este rosa clarinho daqui da plantinha. para meter no canto do olho, ok? Vejam. Vou fazer um risco, uns riscos e umas bolinhas com um eyeliner meio vermelho, meio rosa. ele diz que é vermelho, mas eu acho que isto é rosa, por isso vou usar como rosa e vamos ver no que é que vai dar. mais. Mais 1 eaming o rosa rosa e rosa rosa quebra Ok, ok, eu espero que vocês consigam reparar no que eu fiz, eu não sei se é too much, mas eu por acaso até estou a adorar, estou a me sentir tipo literalmente um bichinho, estou a me sentir tipo numa floresta paradisíaca, mágica, com um monte de insetos a voarem, não sei o que é uma loucura, mas sei lá, é o que me vai à cabeça, foi o que me deu para fazer isto sinceramente, porque eu tanto estou a gostar bastante desse tipo, estou a sentir tanto a fantasia, estou a adorar sinceramente. Vou meter máscara e um pincel de olhos branco, vou meter na minha língua d'água, urinha d'água. Estamos prontos para avançar agora para os lábios, e o que eu estava a pensar em fazer antes de começar esta loucura de olhos, eu queria fazer com os lábios pretos, mas como é óbvio, isso não vai resultar, porque, não sei, acho que eu quero a simplicidade e a maravilha, tipo, para isso que estou a sentir nesta minha parte de cima, eu quero transmitir também para a parte mais, mas de uma forma super simples. O que eu vou fazer é, basicamente, usar um pincel, assim, tipo, achatado, pequeno, contornar os meus lábios e esfumar a parte de dentro do delineado, ok? Com esta corzinha aqui, que é um batomzinho, com uma cor meio rosa morto barra nude. Vou usar este gloss, é transparente e tem uns brilhos, e eu estou sempre a usá-lo, porque é bem lindo e eu adoro. E vou usar mesmo o pincel para aplicar nos meus lábios, mas vou usar a outra parte só porque está menos suja e... E pronto, é só por causa disso, sinceramente, vou meter um pincel... E vou meter com os meus lábios. Eu esqueci de tirar os óculos, eu fiz um take e a câmera morreu e eu só ver que reparei que eu fiz os lábios, metade dos lábios com óculos e metade dos lábios sem óculos. Mas pronto, pessoal, eu sei que isto não é um look muito normal, que eu não costumo fazer aqui no meu YouTube, mas se vocês me seguem no Instagram, vocês vão perceber que eu faço coisas um bocado mais diferentes, mais um bocado mais fora da caixa, por outras palavras, fora da caixa. Este, sinceramente, está um pouco diferente, eu não costumo usar estes verdes e estes rosas, mas eu preciso me arriscar um pouco e brincar também com a maquilhagem, porque a maquilhagem serve para brincar também, não é só coisas sérias, mas pelo contrário. E estou a usar este no momento de falar em português, espero que vocês gostem, espero que esse seja mais viável para vocês. Digam-me que tipo de maquiagens é que vocês querem que eu faça, se querem que eu recrie alguma do meu Instagram, se querem que eu use certo tipo de cores, o que é que vocês gostariam de aprender, digam-me qualquer coisa. Não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de subscrever ao canal, basta carregar no botãozinho de me dizer subscrever, muito fácil, é muito rápido. Se quiserem também podem ativar o sininho, se gostaram deste vídeo não se esqueçam de dar um likezinho. E já, beijinhos, boa semana, beijinhos e boa semana. Tchau!